O sol já desponta os primeiros raios de luz, já afasta para longe as trevas, a escuridão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi. Como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com os nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor, para preparar-lhes o caminho, anunciando a seu povo a salvação, pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericórdia, misericordiosa compaixão do nosso Deus, o Sol que nasce do alto, nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, manhã de vigília, manhã de espera, manhã de se acordar cedo para se preparar. E todos vocês queridos, que vieram a este santuário, que participam através da rede de comunicação Nazaré, São os primeiros, que se apresentam ouvindo a voz da sentinela, que anuncia a vinda de Deus, a vinda do Salvador. O Evangelho nos mostra hoje, queridos, justamente esta visão, esta verdade. Zacarias, que antes, agindo com uma certa incredulidade, agora cheio do Espírito Santo, anuncia aos primeiros frutos que Deus já atrai para si. Os frutos daqueles, que primeiramente ouviram a voz de Deus e se aproximam. Zacarias, repleto do Espírito Santo, anuncia aos primeiros, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Ele fez aparecer para nós uma força de salvação, na casa de seu servo Davi. Hoje, Zacarias, é esta sentinela, meus queridos, cheio do Espírito Santo, anunciando o amor, a paz, a vida, a alegria e a salvação. Zacarias, é esta sentinela, meus queridos, que nos mostra a vinda de Deus. Por isso, eu digo, queridos, felizes aqueles que ouviram primeiramente e são atraídos para a luz que vem. Manhã de vigília, manhã de vigília, manhã de que os primeiros correram para Deus. É a força, é o poder, é a realeza e a majestade de Deus. Na simplicidade de um menino, de uma criança, o Deus amor, o Deus paz. Como é bom, queridos, iniciarmos este dia, indo ao encontro de Deus. Preparando o nosso coração, o templo de Deus. Afastando todo o pecado, toda a incredulidade, tirando essas trevas que muitas vezes nos faz viver longe de Deus. O templo de Deus, queridos, o templo do coração dos homens, daqueles verdadeiros adoradores de Deus. Não dos templos, como muitos estão se aproximando dele. Milhares e milhares de homens se aglomerando, se amontoando nos templos deste mundo. Mas vocês não, queridos, os primeiros raios dos frutos do amor de Deus. Se alegrem, meus queridos, porque Jesus vos escolheu para ser os primeiros nesta vigília do nascimento do Filho de Deus. Paz na terra aos homens de boa vontade. Os primeiros pastores que ouviram e vieram adorar, vieram ver o Filho de Deus. Feliz aqueles que participam desta Santa Vigília da chegada do nosso Deus, da nossa paz, da nossa salvação.